Se você deseja conhecer um pouco mais do ser humano e de suas nuances e gostaria de desenvolver uma atividade de autocomprometimento social, eu diria que este é o curso. Psicologia é uma profissão extremamente instigante. É de uma beleza rara no seu saber e no seu fazer. O nosso curso de psicologia oferece uma formação ampla e flexível ao nosso estudante, a partir de duas ênfases, a clínica ampliada e a promoção de saúde. Eu escolhi o curso de psicologia da CITREM porque ele permite que a gente possa caminhar pelas diversas áreas da psicologia. O CERCEPS, por exemplo, que é onde a gente faz os estágios, a gente passa pelo núcleo clínico, pela consultoria e pelos projetos sociais. Então a gente sai do curso com uma boa bagagem de conhecimentos e práticas, que também é importante. Temos um espaço de formação que é a nossa clínica escola, com três núcleos. O núcleo clínico, organizacional e de projetos psicossociais. Além de outras instituições que acolhem o nosso estudante no estágio, possibilitando empregabilidade e espaços profissionais futuros. Ao optar pelo curso de psicologia, você deverá ter como foco de seus estudos os seres humanos e suas complexidades. E para tanto, é extremamente importante a leitura, o processo de ler. As minhas leituras me conduziram para a psicologia. Conhecendo a instituição e a qualidade com que trabalha, é que optei em cursar psicologia aqui, porque na CETREM o conhecimento é bastante valorizado.